Olá! No vídeo de hoje, eu resolvi falar sobre algumas dúvidas pontuais que vêm aparecendo para mim, tanto nas mídias sociais quanto no consultório. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Faracho, eu sou médico oftalmologista, trabalho rotineiramente com cirurgia de catarata há mais de 10 anos. A primeira dúvida que apareceu para mim foi, após a cirurgia de catarata, há necessidade de usar óculos? O que é a cirurgia de catarata? O que é o astigmatismo? E a gente consegue, em alguns casos também, obviamente casos mais selecionados, evitar também ou melhorar a presbiopia, que é a visão ruim para perto. Então, sim, hoje em dia é possível a gente ter um resultado refrativo na cirurgia de catarata muito bom. Isso tem que ser avaliado caso a caso, paciente por paciente, para tentar alinhar o que o paciente deseja de resultado com o que o material, com o que a lente possa entregar. Isso não é uma regra para todo mundo, então a gente tem que individualizar. De qualquer forma, o cirurgião, o experiente hoje, ele sabe ver isso e sabe conversar isso com o paciente hoje. A cirurgia de catarata, ela pode ajudar no tratamento do glaucoma? Em casos de glaucoma de ângulo fechado, sim, a cirurgia de catarata, ela ajuda no tratamento do glaucoma de ângulo fechado. Por quê? Porque ela promove a abertura do ângulo. O ângulo, ele é formado entre a córnea, lembra lá da aula do vídeo sobre glaucoma? Se você não lembra, eu vou deixar o link aqui em cima, você acessa lá, que vale a pena você dar uma olhadinha. O ângulo, ele é formado entre a córnea e a íris, é ali que fica localizada a malha trabecular, que faz o escoamento do humor aquoso. E como logo atrás da íris está o cristalino, quando a gente retira o cristalino e implanta a lente, a gente faz com que essa íris dê uma leve abaixada aqui, abrindo esse ângulo que fica ali, facilitando o escoamento do humor aquoso. Então, a catarata em pacientes com glaucoma de ângulo fechado, ela ajuda sim no tratamento, porque ela ajuda a baixar a pressão. Como vocês podem ver, a cirurgia de catarata hoje, ela pode ajudar tanto na resolução dos erros de refração, né? A miopia, a hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, quanto, em alguns casos, ajudar também no controle da pressão do olho em caso de glaucoma. E você, sabe se você tem glaucoma? Você sabe se você tem algum desses tipos de grau? Se você não sabe, está na hora de você marcar uma consulta com o seu oftalmologista e manter os seus exames atualizados. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.